Oi gente, oi as meninas, os meninos, cês tá bom, cês tá bom, ó, hoje eu vou ensinar a fazer uma receitinha delícia, de loucura, de delícia pra vocês É uma delícia ser essa Vou fazer o que? Meu marido fala, fica só me remedando, gente, meu marido diz que eu falo assim, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? Fica a coisa, o que eu vou fazer? Então, gente, é uma receita que eu vou fazer assim, bem a moda mineira, com sabor minerado, com aquele sabor assim, bem acentuado, do trem mesmo Não é de quais quais quais, não, o verdadeiro, sabe assim? Ó, pão de torresmo Ele vai ter um processo assim, demorado pra fazer, blá blá blá, que eu vou explicar agora Porque é pra ter o sabor do torresmo, sabe o torresmo de mineiro, guardado na lava de gordura, que eu cresci comendo Que minha mãe falou, ó minha filha, mas quem dá o torresmo que nós comemos E fazia aquele ovinho frito, aquele feijão, mandioca, o feijão mexido com o varinho de mandioca, aquele arrozinho fresquinho Aquele torresmo crocantinho, aquele cheiro que recendia lá no outro lado do mapa Bom, vou aqui mostrar pra vocês Gente, eu comprei, não é o caipira ou esse aqui Vou tampar aqui, eu não vou, o que vai mudar Ó, aqui tem um quilo e 946 Mas fica tranquilo Porque a perna dele eu vou tirar Então, ó, o primeiro passo que você vai fazer Pra poder ficar o verdadeiro pão de... Ah, pergunta eu vou fazer? O que você vai fazer? Pão de torresmo Então, gente, ó Aí você vai pegar, vai salgar esse torresmo Vai, vou colocar mais sal Isso aqui é o que eu vou colocar aqui em cima, depois vou pôr ali na pia e vou colocar mais Você vai encher de sal Lotar de sal Muito sal E vai fazer o quê? Essas dicas de fazer o torresmo Eu vi a minha mãe fazendo Lógico que a gente, né, vai... Tem hora que a gente vai esquecendo algumas coisas Eu saio de Minas, eu tinha 18 anos Mas a minha mãe me ensinou Ela falou assim, minha filha Tem que salgar bastante a pela de poico A barriga de poico, ó Esse aqui foi a barriga, olha aqui as tetinhas, ó Você sai que é bastante ele Você deixa ele um dia escorrendo Passar aí aquela água, aquela saimoura dele Depois vai pro sol Olha aqui pra mim, meu filho Aí, gente Força aqui pra mim, meu filho Como é que é? Corta aqui pra mim, meu filho Corta pra mim Então, o que que acontece? Vai salgar bastante Vou encher aqui bastante sal Pra os povos Que se não vai cair Que eu vou pôr ali na pia ali Pra poder Pôr numa bandeja Lotar de sal Deixa ele escorrendo Deixa ele um dia assim por outro Ele saindo aquelas salmouras, sabe? Ah, não adianta Eu só falo que nem eu falo lá em Minas mesmo Que nem eu cresci falando Sai aquela salmoura Aí, você vai pegar depois E vai pôr no sol No varal, na estaca Na onde você tiver sol Na sua vida Lá no sol Aqui na sua casa Aqui eu vou pôr ali na beirada do meu muro Ali pra eu poder ficar escorrendo o sol Uns três dias Depois que ele secar Uns três dias Aí eu volto pra mostrar pra vocês Como é que tá o torresmo Aí a gente vai dessalgar esse torresmo Vai tirar essa tela dela aqui, ó Essa tela não vai não Isso aqui a gente vai usar pra pôr no feijão Que vai ficar uma delícia também Que ela vai tá curada Então nós vamos curar esse Ó, tem assim, ó Nem muito carnudo Nem muito torresmo Nem muito gordurudo Aí, tá Então, gente Vamos esperar o próximo passo Gordurudo Eu vou levar ele Vou deixar ele um dia por outro Coisando Sai na salmoura Depois nós vamos levar ele pro sol Que aí ele vai dar aquele torresmo Crocantinho Olha aqui pra mim, meu filho Corta aqui pra mim Aqui é o torresmo crocantinho E eu vou fazer um pão de torresmo Bem torresmudo Eu não guardo misera, não Nada assim Pouca coisa Bem recheadudo Bem torresmudo Tá bom, gente? Próximo passo Aguarde-me Aqui, ó, gente Ó, vou colocar um copo de sal Pode colocar bastante sal Não tem medo, não Tem que tá bem Bem salgadinho Entendeu? E depois eu vou deixar descansar Vou até tomar um pouquinho de sal aqui atrás Mais um meio copo Mais um meio copo Tá bom? Aí vou deixar de um dia por outro Guardado na geladeira Deixar ele sair Toda aquela aguinha É toda, sabe? Depois continuando então No processo aqui Aqui, ó, gente Deixei dormir um dia na geladeira Tá vendo? Ela solta uma água A barriga Meu marido falou assim Que ele desidrata Né? Desidrata Aí depois vai começar a secar Então vamos lá na secagem do sol Eu vou pôr nessa minha tábua de madeira E vou deixar aqui Vou secar três dias Ó, gente Depois de três dias Que ficou no sol secando Tá mesmo sequinho Cheiroso Aí o que que eu vou fazer? Vou pedir meu marido Pra tirar essa pela dele aqui, ó Desgrudar aqui Vou cortar os torresminhos Deixar de molho Agora vamos dessalgar Sal Vocês podem colocar sal à vontade Até um quilo se quiser Eu coloquei bastante Coloquei mais do que os dois copos Pode colocar à vontade Porque depois vai dessalgar Não tem problema E no sol Você pode deixar até Uma semana Quanto mais sequinho ficar Mais gostoso fica o torresmo Tá bom? E não vamos tirar essa pela Porque senão quebra as dentaduras Né, gente? Não dá não Tem que estar o trem Bem É Você come Sem medo De machucar os dentes E quebrar os dentes E as dentaduras por aí Tá bom? Vamos lá Vamos lá Ó aí, gente Meu amor Tirando a O torresmo da pela Depois dessas pelas Dá umas porunas Cada hora, hein? É esse aí o processo Né, bicho? Ó aqui, ó Aqui, ó, gente Já dessalguei O... Deixei de molho Depois dessalguei Aí você vai provando, né? Ver a hora que tá o sal Do seu gosto Não pode deixar salgado Mas também não vai deixar sem sal Senão perde o gosto Aí você vai fritar ele, ó O bom de tirar aquela pela lá É que não espirra, ó Você frita o seu torresmo tranquila E eu não coloquei gordura nenhuma Isso aqui é a gordura dele E dessa própria gordura Eu vou usar pra fazer o... A parte do... Do pão, tá bom? Então aqui, gente, ó Tá o torresmo Eu vou dar uma leve trituradinha nele Deu 300 gramas Aqui Agora vamos fazer a massa, né? Pra fazer o pão Eu vou usar 450 ml de água Eu só quebrei a friaz dela Não morna Só quebrada friaz, tá? Vou colocar um pouquinho dessa água no fermento, ó Vou deixar aqui um pouquinho Enquanto eu misturo as outras coisas, tá? Deixa aqui Aí aqui eu vou misturar água Deixa um pouquinho, se precisar É... Fermento biológico Ah, tá Vamos falar tudo de novo 15 gramas de fermento 300 gramas de torresmo 300 gramas Aqui 100 ml Do próprio óleo do torresmo Uma colher rasa de sal Por quê? O torresmo já tem um salzinho, né? Então já não precisa colocar 20 gramas Uma colher muito cheia Dá 15 gramas aqui 1 kg de farinha de trigo E 450 ml de água Então eu misturei aqui um pouquinho da água Aí agora eu vou colocar o trigo aqui, ó Colocar a gordura Vou colocar o sal Aí agora, gente É bem simples essa massa Rapidinho Você vai mexer aqui, ó A água A gordura Ao pouquinho A gordura Entendeu? Um pouco Deixa um pouquinho aqui, ó Dá uma mexida, ó Põe a mão na massa Coloca mais um pouco de água Continua mexendo Bom, o fermento já dissolveu Vou misturá-lo aqui, ó E mão na massa Deixa esse restinho de trigo A gente vai trabalhando no final Essa massa é maravilhosa Pra fazer qualquer pão recheado Né, filha? Que eu fiz ontem É, muito boa É, recheado com queijo Presunto, orégano Presunto de azeite Ficou maravilhosa essa massa Pensa Você vai fazer pão de torresmo E outros recheios que você quiser Então pode fazer Que o trigo fica bom, viu, gente? Mais um pouquinho de trigo Vai amassando Vou colocar um pouco na mesa Pra sovar Então, gente Já tô sovando aqui, ó Aí, conforme for precisando Eu vou pôr mais um pouquinho do trigo Tá bom? Opa! Gente, essa massa Ela é maravilhosa pra sovar Muito boa Tá vendo, ó Sovei bastante Agora eu vou deixar ela descansando Descansando, né? Uns 20 minutos 30 minutos E dou mais uma sovadinha Pra mim poder fazer os pães Enrolar os pães Tá bom? Olha, gente Que maravilha A massa, ó Depois de meia hora, ó Olha Bem Essa massa é maravilhosa Agora vamos, né? Enrolar ela Fazer os torresmos Eu já dei uma trituradinha Ó, que maravilha Gente, esse aqui tá gostoso demais Tá um cheiro É outra coisa, viu? Vocês fazendo assim Se não quiser fazer Não tem problema não Cada um Mas do jeito Que secou no sol Assim É outro sabor Gente, garanto vocês É outra pegada Viu? Bem, é bom demais Então bora lá Vou dar outra sovada E vou Enrolar os pão Ó, gente Eu separei Três pedaços, ó É Cada um Tá dando 500 gramas Né? Um passou 7 gramas Outro faltou Eu pesei ali Na minha balancinha Porque assim Eu vou fazer Dois de torresmo E outro eu vou deixar Pra mim rechear Com queijo Uns negócios aí Entendeu? E eu vou fazer Só dois de torresmo Porque na verdade Eu queria mais torresmo Porque eu gosto Mais torresmudo Mas tem problema Eu vou fazer Dois pão grande De torresmo E aí Vocês podem Comprar mais barriga Se vocês quiserem rechear É porque eu quero Bem recheiudo Mas dá pra rechear Os três Tá bom? Ó Agora eu vou abrir ela Pra mim fazer O Pra mim vir Com o recheio Já mostro Direitinho Aqui, ó Gente Eu vou dar uma Pinceladinha, ó Com a própria Gordurinha de porco Gente, mas tá cheirando Ó Vou dar uma Pinceladinha aqui Antes de eu colocar O torresminho Tá? Aí agora Gente Eu vou colocar Os torresmos Aqui, ó Vamos de torresmo Uuuuh Trem Olha esse trevo Ficou bom demais Agora eu vou enrolar Você pega aqui, ó E vai fazendo Isso aqui, ó Ó Ó Tá um cheiro, né Filha? Vai girando Vai enrolando Vai enrolando Vai enrolando Aí agora Você traz ele aqui, ó Continua enrolando Aí você vira Ele aqui Peraí que a mesa Passou Peraí Se eu puxar um pouquinho Aí você vem, ó Topa com ele aqui E esse pedaço aqui Você vem com ele aqui, ó Aí fez a rudia Você faz a rudia dele Certo? Rudia Fez a rudia Deixa eu puxar mais um pouquinho aqui em cima Vou pôr aqui na forma Calma aí que ainda tem um processo Ó Coloquei aqui Primeiro Ajeita aqui Os torresmos Aí agora Tem mais um detalhe Você vai passar Em cima desse Deixa eu vir pra esse Lá ver se olha aqui Peraí Bom, gente Já enrolei a outra O enrolar Vocês podem enrolar Do jeito que quiser Isso aqui O que que é? Clara de ovo É Já mostro por que Que eu vou passar Vou passar nas duas Então, gente Ó Passei bastante clarinho de ovo Aí o que que eu vou fazer? Vou jogar os torresmos Pra isso que serve as claras Pra ficar grudadinho Em cima, tá? Aí vocês colocam O que vocês quiserem À vontade E o torresmo Também, gente É a gosto Se vocês quiserem Colocar meio quilo Pra fazer aqui Essa receita Pode colocar Entendeu? E é assim Vou colocar bonitinho aqui E vou esperar descansar De novo Pra poder assar Quanto tempo? Ah, uma hora Mais ou menos Esperar crescer Dobrar de tamanho Pra poder levar pro forno Tá bom? Tá Bora lá Pra um plástico Ó Primeiro plástico Que tava tampando a massa Põe um pano de prato Por cima E vou pra dentro do forno Dentro do forno, né? Desligado Desligado Pra poder esperar A massa crescer Tá bom, gente? Olha aqui Como cresceu Maravilhosos Pão de torresmo Olha Bem Bem fofinho Ó Agora eu vou assar Agora eu vou assar O queijo que eu fiz Que eu vou deixar pra assar Agora Tá bom? Tcharam Tá aqui, gente Meu pãozinho de torresmo Vou cortar aqui agora Pra vocês verem como que ficou Ó, gente Na verdade Você pode colocar o quilo De trigo certinho, tá? Aqui sobrou 40 gramas Ó, mas aí Você pode colocar o quilo Que eu já fiz Deu certinho É, agora eu vou pegar a faca Pra cortar aqui Peraí Ó, gente Bem fofinho, ó Agora eu vou cortar aqui Pra vocês verem como que ficou Eita, nóis Ó os torresminhos Olha aí Massa perfeita A massa bem Meio fofinho, ó Bem torresmudo, ó Bem delícia De loucura De delícia Torresmudo? Bem torresmudo É, ele não fica muito moreninho Por causa da clara de ovo Mas se você quiser passar Gema também Fica mais escurinho Tá bom, gente? Deixa eu cortar mais aqui Bom, ó o ponto torresmo Você que ama Olha, gente Que delícia Ó Hum Vixe Tá até aqui Soltando os torresmos Vamos experimentar um pedacinho, Isa? Vamos, vamos Ó Ficou bem Não ficou aquela coisa seca, sabe? Ficou aqui Aquela massa bem suculentinha Fofinha Mas no tempo Não ficou seca demais Sabe aquela coisa seca? Mais de metade Hum Delícia de loucura Hum 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 Gente Pode fazer Perfeito Perfeito Vocês viram Se você quiser fazer os três de torresmo Hum Hum Coisa rasguei Se você quiser fazer os três de torresmo Pode usar aquela outra massa que eu usei pra fazer com queijo Só acrescenta mais torresmo aqui Que é muito difícil de falar Compra É, dois quilos Porque às vezes tem menos carne E dá mais gordura Que você vai aproveitar E vai É Não vai dar tanto torresmo Porque assim Eu não gosto muito cheio de carne Eu gosto De ter torresminho mesmo Sabe assim, ó Torresminho Crocantinho E gente E ele fazer ele curadinho no sol Assim que nem eu ensinei Faz toda a diferença Fica assim Maravilhoso É outro sabor de torresmo Né Assim O Você fazer dessa forma que eu ensinei Tá bom gente Ó Fica com Deus Compartilhe Dê um like Tá aqui meu pão de torresmo Pode fazer aí Pode usar pra fazer qualquer outra massa de pão De coisa de sal Show de bola Tchau Tchau